Esse vídeo eu já estava querendo fazer já tem algum tempo e agora finalmente chegou a hora, né? Então, vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo falando sobre O Grande Herói, um filmaço, né? Que conta a história da Operação Red Wings, a dramática Operação Red Wings, pra quem não conhece. Com certeza esse filme tá entre os meus favoritos. Claro que eu já aproveito aqui pra recomendar a todos. Se você ainda não viu, veja porque vale muito a pena, beleza? Eu já assisti ele recentemente pra poder fazer esse vídeo aqui com as informações um pouco mais frescas na cabeça. Esse vídeo ele tá disponível no Amazon Prime Video, ok? Pra quem quiser assistir aí também depois. Só lembrando que esse vídeo aqui ele pode conter alguns spoilers, ok? Eu vou falar um pouco sobre a história e tal que eu achei. Então pode ter alguns spoilers pequenos ali, né? Eu sempre procuro evitar os maiores spoilers pra poder não estragar a experiência de quem for ver depois. Mas podem ter alguns aí, ok? Então esteja avisado. Como sempre, eu peço que se inscreva aqui no canal, caso seja novo por aqui. E aproveita pra dar uma passada também lá no site da Topo Games. Se você tá querendo comprar Elden Ring, corre lá pra ver, porque eles estão com uns preços bem interessantes nesse game, ok? Corre lá e dá uma olhada. TopoGames.com.br Então, senhores, como eu disse, esse filme ele conta a história da Operação Red Wings, que basicamente foi uma operação de reconhecimento ali no norte do Afeganistão, pra localizar e matar o Ahmad Shah. Esse cara ele era um líder talibã, um bicho ruim mesmo, né? Um cara responsável pela morte de muitos soldados americanos. E lógico que a equipe SEAL, que tava responsável pela missão, tava ali no veneno pra pôr as mãos no cara, né? E eu esqueci de mencionar aqui, mas esse filme ele conta com um elenco muito bom, né? Tem o Mark Wahlberg, tem o Ben Foster, tem o Eric Bana, só gente de peso. Um elenco realmente muito bom. Os caras fazem um excelente trabalho aqui. Quem acompanha aqui o canal, né? Viu que eu terminei recentemente o Spec Ops The Line, que é um jogo com vários momentos de decisão bem difíceis, assim, né? E esse filme ele não fica atrás nesse quesito, porque logo ali na primeira meia hora, ele já põe a equipe numa situação terrível, uma verdadeira sinuca de bico, como se diz. E isso é interessante, porque eles desembarcam ali nas montanhas, eles vão progredindo sem problemas, inclusive chegam até a localizar o alvo com certa facilidade. Mas a partir daí é só ladeira abaixo, começa a acontecer tudo de ruim com os caras. Primeiro eles são surpreendidos por alguns pastores de cabras ali, eles rendem esses afegãos, mas a situação é muito clara. Eles sabem que não podem liberar os prisioneiros, porque liberando eles em pouco tempo, eles entrariam em contato com as tropas do Talibã e eles chegariam facilmente à posição dos americanos. Então fica meio que implícito que a única solução ali seria, no caso, executar os prisioneiros, né? Eliminar o mal pela raiz. Só que não é tão simples assim, principalmente porque executar pessoas desarmadas, ainda que sejam inimigos, não é uma tarefa muito fácil. Principalmente se essas pessoas não estiverem oferecendo resistência, sabe? Estão desarmadas e tudo mais. Sem falar que tem criança no grupo. Então, cara, realmente é muito complicado. Você sente o peso daquela decisão. É uma decisão realmente muito difícil. E aí, logicamente, o grupo acaba ficando meio dividido ali e aí cabe ao líder da operação tomar a decisão, né? E aí ele acaba decidindo soltar os prisioneiros e subir as montanhas para poder solicitar uma extração. É engraçado porque nesse exato momento, todo mundo que está assistindo ali tem a clara impressão de que o negócio vai dar merda, né? Como eu disse, eu estava reassistindo para poder fazer esse vídeo aqui e eu estava vendo com a minha esposa, que ainda não tinha visto esse filme. E a reação dela foi imediata ali na hora que eles soltaram os prisioneiros, né? Ela falou imediatamente, tipo, isso não vai dar certo. E realmente dá tudo muito errado, né? Inclusive, o próprio título do filme já dá um spoiler gigantesco. O título do filme original é Lance Survival, que em português significa único sobrevivente. Então, né? Já disse tudo, né? Como eu disse, esse é o ponto de virada do filme, né? A partir daí as coisas se complicam muito. Eles são alcançados muito rapidamente pelas tropas do Talibã. Então, cerca de 50 homens ali surgem na frente deles, fortemente armados. E aí começa uma batalha duríssima aí para tentar sobreviver naquele ambiente ali. Eu gosto muito do ritmo desse filme porque ele é direto, ele é objetivo. Até o roteiro dele vai direto ao ponto, sabe? Aliás, ele é tão direto que nem desenvolve direito os personagens principais. Eu já comentei com vocês aqui que personagens mal desenvolvidos, eles são terríveis porque o desenvolvimento do personagem serve exatamente para que a audiência se conecte a ele, sabe? Isso faz toda a diferença na hora de você consumir qualquer tipo de conteúdo. Então, isso aí é importante para que você entenda ali as motivações, os medos, o que leva aquele personagem a fazer determinadas coisas e tal. E aí, fatalmente, quando esse personagem estiver passando por alguma situação de perigo, por exemplo, você vai temer pela morte dele, exatamente porque essa conexão já foi criada. Mas até nisso, esse filme arrebenta porque, mesmo desenvolvendo muito pouco os personagens principais, isso é proposital para poder aumentar o ritmo do filme. ele encontra uma forma de gerar uma conexão de uma forma muito mais criativa. E aí, é claramente através da dor mesmo. Pois é, uma das coisas mais bem feitas nesse filme é a maquiagem. As lesões ali, os ferimentos, são incrivelmente reais. É incrível mesmo. E isso, aliado às boas interpretações ali do elenco principal, né? Fica impossível de não se conectar a esses soldados e até mesmo sofrer com os caras, velho. Um outro ponto bem alto aqui é o som. Dá para escutar muito, muito claramente. Cada urso quebrando, cada disparo atingido. Chega a incomodar às vezes, né? Esse filme, ele é baseado num livro de mesmo nome, ok? Mas, além disso, o diretor, ele foi mais a fundo. Ele teve acesso ao relatório de combate e, principalmente, ao relatório da necrópsia dos soldados para poder reproduzir a situação de uma forma bem realista. Ao todo, foram 19 soldados mortos. Infelizmente, foram os três que acompanhavam o Marcos Lutrel, que, inclusive, foi quem escreveu o livro. Passou pela situação toda ali e depois voltou a escrever o livro. E morreram também mais 16 com a queda do Shinnok, o helicóptero que foi derrubado durante a tentativa de resgate. O final é bem surpreendente. Acho que ninguém que veio pela primeira vez ia pensar naquilo, né? Aliás, até nisso, o diretor, o Peter Berg, ele acerta. Eu tinha esquecido de mencionar aqui o nome do diretor. Só lembrando que ele também assina o roteiro desse filme. Ou seja, muito bom. O cara fez aí barba, cabelo, bigode, sobrancelha, sovaco e pentelho. O cara fez tudo. Que porra é essa, Marreco? Essa seria a hora do vídeo aqui, que eu comentaria sobre alguns pontos negativos e tal. Eu sempre faço isso aqui nas análises, mas, sinceramente, nesse caso aqui, eu vou ficar devendo, porque, pra mim, esse filme não tem defeito nenhum. Simples assim. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, então comentem aí embaixo o que é que vocês acharam desse filme. Se vocês já assistiram, se querem assistir. Enfim, deixem aí o que vocês acham dele, ok? Siga-me aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdo sobre jogos de tiro, filmes, séries e tudo mais. Tudo relacionado aos temas que a gente aborda por aqui. Se você quiser ajudar com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. Tchau.